que bevás que bevás coisa mais cuti cuti né seu julho cuti cuti vamos lá vamos abrir vamos abrir começa com a notícia ou vamos começar com os vídeos vem foi um videozinho tá batendo na trave aí vamos lá vamos colocar o vídeo correu bateu pra fora vamos lá vamos ver o vídeo aí o que esse gaieta vai fazer ah não ah não o que é isso conferiu e ainda rola aqui ó a cabeça não cara não tá aqui nossa senhora velho parece o Matheus Nastergaard não tinha técnico da Alemanha lá técnico da Alemanha que fazia as paradas dessas ele é um porcão muito o joaquin lol joaquin lol exatamente nossa senhora viu velho ele é muito bom porque o lance o lance dele é cacota não ele também já meteu dentro do furico no meio do bagulho tá no furiquinho lá fez uma bolinha fez uma bolinha e dá um ah nossa senhora que nojeira velho e o cara ele olhando sério assim né pro bagulho assim fazendo uma bolinha como se ninguém tivesse olhando tipo semifinal da Euro que bosta velho que bosta que merda que merda velho pra que só se isso velho nojento horrorosa próximo vídeo próximo vídeo vamos ver vai aqui vem aí ó ó aí beleza faz seu nome me lembra o Jô do Corinthians ó vai Jô isso aí é o Pablo do São Paulo velho isso aí é o Pablo isso é o Pablo isso é o Pablo é verdade o Pablo é bem isso aí mesmo o Pablo tinha que jogar no curu solta a PJ pra gente ver o Pablo caindo olha aí ó você vê que ele tenta fazer olha ele tenta fazer uma graça ele quer fazer de calcanhar é lógico aí a bola volta ó ele vai me tomar eita e o melhor que você escuta você escuta o barulho dele da coxa batendo né é não o melhor é o brother o brother filmando é o melhor cara porque quer que se foda vai dar e cascar o bico vai dar e cascar o bico é lógico é lógico eu faria a mesma coisa eu também é lógico o cara se caga de dar risada ai caralho meu o mundo é muito muito bom muito bom o mundo é muito maluco viu o cara ruim muito bom muito bom o cara é bom esse aqui é primo dele não é possível dá uma olhada cadê só isso que eu chamo de falta de recurso nossa o PJ é muito bom nessas paradinhas mano do céu ai ó o DJ PJ muito bem excelente ele bate na bunda ele bate na bunda dele e cai ai cara que maravilhoso mano do céu olha essa ideia muito bom os bons tempos de CI né o Batata não é uma merda PJ não sei PJ não sei é só isso olha só esse jogo cadê mas põe que dá pra ver esse jogo é o seguinte tá uma 2x1 dá uma olhadinha o Batata opa vai aí Batata o Batata olha só nossa dá pra aumentar a PJ vem com ela vem com ela o Batata opa opa rapaz o negócio desse aí no pé da orelha viu Cláudio no pé da orelha Cláudia opa batata opa o batata tome batata o batata opa o batata o batata opa 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 rapaz o negócio desse aí no pé da orelha muito bom o batata o batata você tá louco você não tomou uma dessa Júlio? se eu já tomei uma bolada na cara assim com certeza nossa senhora o batata é um filho da puta vamos ver porra esse era o João jogando bola sozinho vai vai olha o seu nome olha ele dá aquela trupecada pronto peraí eu ia te falar meu Deus do céu eita nós esse é mal demais pelo amor de Deus esse é ruim eu sempre fui o artilheiro da galera entendeu eu era o Romário da turma então nunca ia fazer uma coisa dessa porque o máximo que eu fazia era dar um toque na bola a bola vinha, batia em mim e entrava na bola sempre foi assim sempre será é que agora vocês não jogam mais bola era o Romário que ele ficava só na banheira embaixo do gol lá e não saia de lá e daí? artilheiraço aqui é caixa ó tome essas horas que eu dou graças a Deus que o tempo envelhece as pessoas essa merda eu não preciso fazer mais notícia séria aqui notícia? notícia séria olha aí de futeba? opa cadê? leia PJ leia pra gente leia aí leia pra nós Alexia Putelas é eleita a melhor jogadora do mundo cai o reino olha parabéns salva de palmas pra Putelas parabéns caiu a rainha caiu e o Levatos também junto com a Putelas é porra mas que bela essa Putelas não tinha lá na Augusta não hein não bonita e joga para caramba essa é a melhor do mundo né Boletaria é a melhor do mundo é a melhor do mundo palmas pra Putelas novamente que ela merece mulherada tá arrebentando só a Priscila que é perna de pau podia jogar bola não é Priscila mas joga porra nenhuma nem rendebol nem PT nem Nintendo I você dobre a sua língua porque eu era goleira no Brasília um machado de rendebol hein e eu jogava tênis de mesa tá olha muito bem eu jogava tênis de mesa me ajuda a te ajudar Pris eu tenho medalhinha de honra ao mérito olha que vai eu 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 eu